Azul, preto e branco. Pela segunda vez o Grêmio é o dono da Libertadores. E agora vai tentar o Bimundial em dezembro contra o Ajax da Holanda. O título veio com um empate. Aí o Garcia, ele é habilidoso, hein? Cruzamento do Santa, Aristizaba vai nela. A chance de Aristizaba o batom! Gol! Do Nacional! De cabeça bem unido. Olha o toque, esperto, sensativa de Alexandre. Acredita Alexandre, mete a cabeça nela. Vai embora Alexandre, caiu na área, ficou pedindo pênalti, o juiz vai dar o quê? Ele vai dar o quê? É pênalti! É agora, Dinho no pé direito e Guita no gol. Autoriza o juiz, partiu Dinho, pé direito, bateu! Gol! É! É do Grêmio! Pode gritar, torcedor do Grêmio! Faça a sua festa! Ela começa aqui e vai se espalhando em Porto Alegre, por todo o Rio Grande. Na fronteira, nos outros estádios, em todo o Brasil, porque hoje o Grêmio é o Brasil. E o Grêmio de forma brilhante, valente, conquista o título do Libertadores fora de casa. E não foi perdendo, não! Um para o Grêmio, um para o Nacional. O Grêmio é o grande campeão da Libertadores de 1995. Eu quero ouvir o hino do Grêmio e você também quer, torcedor gaúcho! Até a fé, nós iremos! Lula, Tóquio! Foi uma madrugada azul no Rio Grande e em todas as cidades houve festa e carreata pelas ruas. Os gremistas vibraram muito pela conquista do Bida Libertadores da América. A vitória também foi acompanhada com muita emoção no Estádio Olímpico do Grêmio. E depois da festa que virou a madrugada, a expectativa agora é aqui no aeroporto Salgado Filho, onde muitos torcedores já estão aguardando a delegação com os jogadores bicampeões da Libertadores da América. O Grêmio chega daqui a pouco e esse é o clima aqui em frente ao aeroporto. Vieram excursões de todo o Rio Grande do Sul. São esperadas mais de 500 mil pessoas que vão acompanhar o desfile que os jogadores vão fazer pelas ruas de Porto Alegre e o carro do Corpo de Bombeiros, saindo direto do aeroporto até o Estádio Olímpico. E a espera valeu. Agora há pouco a delegação do Grêmio chegou na Colômbia e desembarcou no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, trazendo o grande objeto de desejo, a taça de bicampeão da Libertadores da América. Parabéns ao Grêmio e uma boa tarde para você.